Fala pessoal, beleza? Você está no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que está na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. E isso explica um pouco porque é difícil a gente achar que a física vai conseguir explicar um mundo imaterial, digamos assim, usando instrumentos que foram criados para observar o mundo material. Lembrando que energia é matéria. Pensa na famosa equação de Einstein, E igual a MC ao quadrado. Ele estabelece uma relação entre a massa de um objeto em repouso com uma energia. Então quando você fala em energia, você está falando em matéria, quando você fala em matéria, está falando em energia. Mas tudo dentro do nosso universo físico. Voltando a uma resposta para a sua pergunta, por tudo isso, eu não acredito que a física tenha o papel de explicar isso. Essa física que conhecemos, talvez consigamos magicamente, para mim ainda, construir uma ciência que consiga medir isso. Não sei como é que seria isso, mas eu acho que a gente não deve cobrar isso da física. Sabe, ela não vai conseguir, eu acho que não vai conseguir. E eu acho que isso não é uma limitação dela. Está fora do escopo dela. Aproveitando, tem um físico que ele, chamado Amit Goswami, ele é indiano, é professor numa universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Ele é bastante conhecido porque ele tem uma atuação também, além dos números. Mas eu queria explicar a todas as pessoas, ele tem um livro que foi usado por muitas universidades norte-americanas, de cálculo sobre física quântica, ou seja, ele sabe do que ele está falando. E nesse livro chamado Universo Autoconsciente, ele faz uma construção lógica de raciocínio muito interessante. Ele fala assim que, ok, a física quântica diz que a observação ocupa um papel essencial na física quântica. As coisas, elas precisam ser, de alguma forma, observadas para existirem materialmente. E aí, ele fala, como é que o Universo existe? Só existe se for observado, né? Quem é que está observando o Universo para ele existir? E ele constrói, de uma forma lógica, não matemática, ou de uma forma racional, literária, ele fala, ele chama essa consciência universal, que enxerga a existência do Universo de Deus. Essa é a forma, entre aspas, matemática, que ele criou para definir a existência do que ele considera Deus. É interessante, que é um exercício que ele jogou dentro das quatro linhas, sabe? Ele criou um exercício para tentar resolver um problema de uma forma que ele ficasse coerente dentro do que ele entendia ser a física quântica.